Segunda-feira, você sabe, é dia da Patrulha do Consumidor, o nosso especialista em Direito do Consumidor está conosco aqui no estúdio e vai orientar as pessoas sobre como devem proceder, sobre a falta de energia elétrica e o tempo de demora para restabelecer o serviço. Celso, bom dia. Eu acho que não é apenas energia elétrica, né? Não é apenas energia elétrica. São muitos os motivos. Quando a energia volta, muitas pessoas reclamam que perdem um aparelho eletrônico porque a carga vem muito alta e acaba danificando esse aparelho. Pessoas perdem imóveis, perdem carro. A quem recorrer? De quem é a culpa, Celso Ursulmano? Bom dia. Vamos por parte, então. É, claro. Porque é muita coisa. Para você que está nos assistindo, no que diz respeito às enchentes propriamente ditas, né? Quando você tem uma enchente na sua casa e você paga IPTU e a sua documentação do imóvel está regularizada, a responsabilidade é a responsabilidade do poder público, sabia disso? Então, a prefeitura é obrigada a te indenizar. Todos os móveis que você pede, todas as coisas que você pede, você entra com a ação. Inclusive, a prefeitura de São Paulo até tem dado desconto no IPTU no ano seguinte, né? Para as pessoas que são vítimas de enchente. Mas você tem que ir atrás. Lembrando que esse alerta do Celso vale para todo o país. Não é apenas para São Paulo, não. Então, se você for vítima de um acidente como esse, você pode entrar com um processo ou algo assim diante da prefeitura. Sem dúvida nenhuma. Você pode entrar contra a fazenda pública, né? Um processo contra a fazenda pública. Existem várias especializadas de direito contra a fazenda pública. E o poder público, a prefeitura, é obrigada a te indenizar por tudo que você está perdendo na sua casa. Ô Celso, desculpe te interromper. Neste caso, vale mais a pena eles se unirem com os vizinhos, fazer uma ação coletiva, por exemplo, da rua, do quarteirão, ali do bairro? Pode. A associação de bairro pode fazer uma ação coletiva. A associação de bairro pode fazer uma ação coletiva. E olha só o que diz o texto do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. Os serviços públicos por si. Quais são os serviços públicos por si? São os serviços diretos, né? Então, o serviço de manutenção de córregos, de esgoto, das águas, tudo é um serviço direto da prefeitura. Então, os serviços públicos por si ou por suas empresas concessionárias, permissionárias ou sobre qualquer forma de empreendimento são obrigados a prestar serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos. Portanto, a lei já promove o direito do consumidor com relação aos serviços públicos. Nesse caso, especificamente, você tem direito a entrar contra a prefeitura e ela é obrigada a enderizar, não só seus bens móveis, como seus bens imóveis também. Móveis, pode ser os automóveis, nós vimos agora de manhã cedo aqui pela Record. Record mostrou, inclusive, ali na região de São Caetano, Santo André, na Avenida do Estado, veículos um em cima do outro. Esses casos, as pessoas, exatamente, olha só, nesse caso aqui, todos os proprietários desses veículos podem entrar com uma ação na fazenda pública contra o poder público municipal, o seu município, que deveria te dar segurança, deveria evitar esses enchentes. De que forma? Ele cobre os impostos. Se cobre os impostos, tem que dar serviços públicos de qualidade e isso não pode acontecer com você. Então, você tem esse direito. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.